O impeachment não é a panaceia milagrosa que vai resolver num passe de mágica os problemas políticos e econômicos do Brasil, como sustentam muitos dos seus defensores. Até porque tanto o presidente interino como vários dos que hoje compõem o seu ministério já faziam parte do governo da presidente Dilma e são da mesma forma responsáveis pela crise que vivemos.